E fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de algo muito sério, compartilhamento de conta de aplicativo, seja de Uber ou de 99, também como dos aplicativos de entrega. Eu me chamo Jovar e seja muito bem-vindo ao nosso canal e roda a vinheta! Não é de se espantar que algumas pessoas anunciam suas contas, seja de Rappi, Uber, 99, para alugar, para que outras pessoas venham trabalhar ali com a sua conta. Porém, isso é muito perigoso e além de ser um crime. E se a UBPH descobrir que você está alugando a sua conta, você será banido da plataforma. E todo mundo sabe o quanto está difícil ganhar dinheiro. Porém, se você tem o seu cadastro ali de qualquer aplicativo de entrega ou de transporte de passageiro, não alugue para ninguém. Jovar, mas a pessoa está precisando. Cara, você for descoberto, será banido. Isso não pode. Vai contra as regras da plataforma. Então, se você está alugando, pare com isso antes de ser banido. Se você está procurando conta para alugar, não faça isso. Porque você estará cometendo um crime. Ó, faz o seguinte. Trabalhe dignamente. Trabalhe conforme a plataforma pede para que você venha trabalhar. Porque não pode alugar a conta da UB ou da U99. Que Deus te abençoe. E fui!